Só vai sobrar saudade, pega tá de verdade Mas na sinceridade agora é tarde demais Toda culpa foi sua, se eu tô solto na rua É puta atrás de puta, querendo me dar Senta com o chefão, nós, te dá condição Faz tudo que eu mandar jogar essa xereca no chão Senta com o chefão, nós, te dá condição Faz tudo que eu mandar jogar essa xereca no chão Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Só vai sobrar saudade, pega tá de verdade Mas na sinceridade agora é tarde demais Toda culpa foi sua, se eu tô solto na rua É puta atrás de puta, querendo me dar Senta com o chefão, nós, te dá condição Faz tudo que eu mandar jogar essa xereca no chão Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida A perdi na tchaca da maldita Vai no chão, é que zona de quatro bandida